Música Aqui vamos ao Zé do Mato, JCR. Alexandre, uma dúvida. Por que os animais também envelhecem? Não teria de ser somente os humanos? Obrigado, Zé do Mato, pela sua pergunta. Nós temos aqui a Bíblia, que nos ajudará a responder. Eu estou aqui com a tradução do Novo Mundo cinza, mas claro que você pode ver em qualquer outra tradução. Eu uso, como eu já citei, a Bíblia aqui nos quadros, quando a gente vai falar, especialmente que eu estou falando mais sobre a Torre de Bidinho, então eu uso a Bíblia que eles mais usam, para que ninguém diga que eu estou usando traduções diferentes. Então, Gênesis, capítulo 3, versículos 17 a 19, fala que Adão e Eva, depois do pecado que eles fizeram, no caso, Deus, cobrou deles e deu a sentença a cada um deles. Aí diz lá, Gênesis 3, 17 a 19, o Zé do Mato. E a Adão, ele disse, visto que você não escutou a voz da sua esposa e comeu da árvore a respeito do que, da qual lhe dei ordem, não coma dela, maldito é o solo. Presta atenção nessa expressão. Maldito é o solo por sua causa. Em dor você comerá dos produtos dele todos os dias da sua vida, ele produzirá para você espinhos e abrolhos, e você terá de comer a vegetação do campo, do solo do seu rosto comerás pão, até que volte ao seu solo, pois dele foi estirado, porque você apoia, o pó voltará. É importante lembrar que todo o solo foi amaldiçoado. Gênesis, capítulo 1, versículo 28, diz que o homem recebeu domínio sobre toda a vegetação, sobre todos os animais. Então, tudo estava sob a jurisdição do homem. Qualquer coisa que acontecesse com o homem, em consequência, ia resvalar também nos animais, em todo o solo, em toda a terra. E outro detalhe é que nós, seres humanos, os animais, os vegetais, somos procedência do solo. Nós viemos da terra. O que diz Gênesis, capítulo 2, que fala que Deus fez o homem, e também os animais, do pó da terra. Então, se o solo foi amaldiçoado, todas as coisas que são derivadas dele, em consequência, receberam a mesma maldição. Pelo menos é assim que eu entendo. Tá bom, querido Zé do Mato? É por isso que também os animais sofrem as consequências. Todo o planeta sofre, porque todo o planeta foi amaldiçoado devido ao pecado do homem, porque o homem recebeu o domínio sobre a terra. A terra foi dada ao homem. E o homem, então, a desgraçou com o seu pecado. O pecado não atingiu só ele, a sua descendência direta atingiu ele, e tudo aquilo que estava debaixo da sua guarida, que é todo o planeta. Tá bom, filhão? Claro que qualquer um pode discordar de mim. Se desejar, pode colocar aí nos comentários as suas observações, seus comentários, suas ideias. Se acham que o que eu falei não tem coerência, ou está em desacordo com o que a Bíblia ensina, fique muito à vontade, pode colocar aí, não tem problema nenhum. A gente traz aqui o contraponto, e a gente vai analisando, né? A pessoa pode fazer um comentário, pode me xingar, se quiser. Pode me ofender do que quiser. E a gente vai trazendo aí, vai compartilhando, não tem problema nenhum, não. Fiquem bem tranquilos. Eu estou tranquilo sobre isso, tá bom? E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti